A Associação Cultural de Desenvolvimento do Apenado e Egresso à ACUDA, localizada no Centro Carcerário de Porto Velho, vem desenvolvendo um importante trabalho de ocupação e capacitação de apenados, o que vem chamando a atenção de autoridades. Cerca de 90 apenados do regime fechado de três estabelecimentos penais de Porto Velho são atendidos pela associação. E a ideia é levar parte das atividades que são desenvolvidas aqui para os menores infratores. O projeto que será colocado em prática possibilitará que jovens infratores visitem a ACUDA e, posteriormente, participem de oficinas que serão levadas até eles. O trabalho com os adolescentes está sendo discutido através do doutor Marcelo Tramontini, que é o juiz da Vara da Infância, também com o doutor Everson Pini, que é o promotor da Vara da Infância, juntamente com outras autoridades, como o pessoal da SEJUS, a secretária Sirlene Basto tem já reunido conosco, para que a gente possa estar levando parte dessa metodologia desse trabalho para dentro da unidade que fica ali na Avenida Amazônias, onde lá tem aproximadamente 36 adolescentes. A oficina de mecânica da ACUDA atende o público em geral com preços acessíveis. E após visita do prefeito de Porto Velho à associação, um convênio poderá ser celebrado para que a manutenção de parte da frota da prefeitura seja realizada pela ACUDA. A qualidade do serviço é garantida. Além de ser de qualidade, o termo de valor é mais em conta. Se nós temos um alinhamento lá fora de R$ 35,00, aqui nós podemos encontrar de R$ 20,00. Uma parte de cambagem, que é R$ 70,00, aqui a gente cobra R$ 30,00. Sempre mais em conta que lá fora, sempre a metade do preço. Para o promotor Everson Pini, da Infância e Juventude, atuante nas questões de menores infratores, a parceria com a ACUDA poderá render resultados muito positivos para os adolescentes. Eles fazem muita coisa. Você tem oficina, você tem oficina de moto, você tem até cabeleireiro lá dentro, você tem. Todos os presos, isso são os presos que fazem. Você tem marcenaria, você tem trabalho odontológico. É uma organização impecável, muito interessante. Mas o que me chamou a atenção é que eles têm segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, eles têm trabalho terapêutico. Então é o preso tocando no preso, fazendo reiki, é o preso fazendo constelação familiar, é o preso fazendo o enneagrama, é o preso fazendo o trabalho de introspecção e de autoconhecimento. Você levando uma questão de profissionalização, de ocupação, para que esse jovem possa ter a sua mente, as suas mãos ocupadas, enquanto o trabalho de autoconhecimento possa estar entrando a sua mente, o seu coração, a sua alma, vai fazer com que ele possa entender melhor que o mundo do crime não compensa. Outra proposta que está em discussão é a criação de uma instituição própria, separada da Sejus, para tratar dos menores infratores. O caminho vai para uma fundação, para cuidar exclusivamente, isso é importante, exclusivamente do adolescente em situação de risco, o adolescente infrator. Então nós conseguindo isso com 300 adolescentes apreendidos aproximadamente, eu já estou até aumentando um pouco o número, com 300 adolescentes, é um colégio, é menos que um colégio. Com o orçamento que nós temos hoje, que o governo já dispõe desse orçamento, nós temos condições de dar uma dedicação e olhar esse menino mais de perto. Como parte desse trabalho, uma nova unidade socioeducativa está em fase de licitação para ser construída em Porto Velho. E a ideia é que esse novo espaço de longe lembre uma prisão. Nós queremos dar uma conotação realmente de unidade de internação, para que o adolescente vá para um local onde ele possa ter condições de ser recuperado. Esta é a área onde está prevista a construção de uma nova unidade de internação. Fica exatamente atrás desta já existente na Avenida Amazonas, zona leste de Porto Velho. 15 milhões de reais já estão disponíveis para a obra.